Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Desde Palmeiras, Danilo marca primeiro gol pelo Nottingham Forest e o meio-campista Danilo, exemplo Palmeiras, marcou seu primeiro gol com a camisa do Nottingham Forest nesta quarta-feira. Responsável por virar o jogo enquanto Gibi Zuit, dava os números finais da partida. Ponto a mais que Leicester, e tem um jogo, a mais que Everton e Soutampton, que são 19º e 20º respectivamente. Danilo fez nove partidas, desde que chegou a Inglaterra pelo Nottingham Forest, e já se envolveu diretamente em um gol do seu time. E por fim, desiludido e marcou. Vestindo a camisa do Palmeiras, o meia já marcou 12 gols, desde que se profissionalizou em 2020.